E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar o desenvolvimento das nossas plantas aqui, o desenvolvimento das pitaias, também vou mostrar alguma fruta madura, as flores, botões florais que estão aparecendo, o desenvolvimento completo das nossas pitaias a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes eu quero agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal, para você que acompanha, para você que comenta e compartilha o nosso conteúdo e convido você que é novo por aqui a se inscrever, se inscreva, deixa o seu like, deixa o joinha aí, não esqueça também de ativar o sino de notificações para que quando sair um vídeo novo aqui o YouTube entregue para você, tá certo? O nosso Instagram é o arroba andre, o underline reis, está aparecendo aí para você seguir o nosso Instagram, lá todo dia a gente posta conteúdo novo falando da pitaias, tá certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje que eu mostro como é que está o desenvolvimento das nossas pitaias, vamos lá! E eu começo mostrando aqui pessoal para vocês, mostrando aqui a nossa pitaias que eu plantei no balde, lembra? Eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre essa pitaias que foi plantada aqui nesse balde e olha só como ela está pessoal, a copa dela aqui em cima já está bem grande, né? Tem uma copa já com cladódios bem maduros, olha só, eu tenho já o estado de amadurecimento deles já bem maduro e aqui na pontinha já está saindo brotação nova, essa aqui é a primeira copa e eu tenho do outro lado aqui também mais um cladódio já em desenvolvimento, Então essa aí é a nossa pitaias que foi plantada no balde, olha só pessoal, e aqui do lado o hortelãzinho que está bem bonito, aproveitando o adubo aí da pitaias, aproveitando para se desenvolver. Vamos mostrar aqui também esse morão aqui, eu tenho uma variedade que é bem precoce, é a Costa Rica, ela está com uma copa pequena, bem jovem, Está se formando agora e já está produzindo pessoal, olha que maravilha aí, já produzindo aqui a sua primeira fruta, um tamanho bom, já amadurecendo, né? E essa aqui é a roxa do Pará, mas ela não está rachando não pessoal, está bonita a fruta, viu? Está bonita, eu acredito que deva dar uns 320 gramas aí de peso essa pitaias, foi as abelhas que fizeram a polinização, Eu não fiz a polinização, não cruzei o póler, até porque ela abriu sozinha na noite, né? Então aí ela vingou com o próprio póler, que ela é alto fértil, né? Ela não tem problema, ela não precisa de uma polinização cruzada, e aí as abelhas fizeram o trabalhinho delas, E aqui nessa copa já aparecendo o seu primeiro fruto, e aqui nesse outro cladódio aqui, subiu aqui, eu cortei, tirei os espinhos de proteção, Fiz o enxerto aqui de um pedacinho de uma boreal red, vou mostrar aqui para vocês verem pessoal, o enxerto que foi feito aqui da boreal red. Já está madurando esse enxerto, já sinto ali nos espinhos, aqui nesses espinhos que são as gemas de brotação, Já consigo sentir aquela leve, aquele elevadozinho, os espinhos começam a tufar, que é o indicativo de que os espinhos vão brotar, né? Vai aparecer as brotações. Então aqui, a nossa pitaia costa rica, com enxerto com uma boreal red, já produzindo, e as pitaias costa rica, elas são muito boas. Aqui, para a nossa região, na cidade de Curuçá, no Pará, que nós temos um inverno amazônico muito forte, elas costumam rachar, algumas, não todas, elas racham. Mas, a maioria das frutas, grande parte das frutas, elas têm o seu crescimento normal, uma fruta saudável, sadia. Olha só essa aqui pessoal, a pitainha aqui crescendo. Essa também aqui é uma costa rica, essa copa aqui pequena. Elas estão aqui pessoal, vocês podem observar que aqui foi feita a retirada do clodódio, aqui e aqui. Porque nós já tiramos bastante mudas aqui, para fazer a propagação dessa variedade. Botão floral, da costa rica, também. Como eu sempre falo nos vídeos que a gente posta aqui no canal, a costa rica, ela é uma pitai muito boa, produtiva, uma pitai precoce. Que as minhas aqui que foram plantadas, elas começaram a produzir com oito meses de plantadas. Produziram os primeiros quinze frutos, acima de quatrocentas gramas. Muito bom o desempenho, apesar de ser plantas novas. Elas deram umas frutas bem, bem grandes. E aqui mais botão floral, nesses clodódios aqui da costa rica pessoal. Olha aqui, olha, eu tenho botão grande, botão floral grande, aqui na costa rica. E botão floral também se desenvolvendo. Nessa outra pitai aqui, nessa outra, eu tenho uma pitai amadurecendo, crescendo, em desenvolvimento. E no outro clodódio, nesse clodódio mais grande aqui, bem grande mesmo, eu tenho botão floral aparecendo, se desenvolvendo. Olha, olha, observe. Todos os hospitais de costa rica aqui, eu tenho botão floral. Todas, todas, todas. E essas outras aqui, eu tenho brotação nova. Observe aqui, aqui em cima na copa, eu tenho brotação nova, já se desenvolvendo para formar bem a copa, fazer uma copa bem cheia, tá certo? Então, para você que quer começar aí no plantio da pitai, essa aqui é uma variedade que a gente recomenda, tá certo? Por ser uma variedade muito produtiva, uma variedade que se adapta bem aqui no clima, uma variedade que produz praticamente o ano todo. Aqui, ela não para de produzir. A costa rica, ela não para de produzir. Então, vale a pena, sim, você ter aí no seu quintal, você ter aí no seu sítio, ter na sua chácara. Até mesmo para o seu plantio comercial, vale a pena você ter a pitai a costa rica, a roxa do Pará. Porque, olha só, pessoal, uma copa, um morão com duas mudas, uma copa pequena e ela já produz os primeiros frutos. Você já vai ter aí os frutos para você degustar com a sua família, poder vender alguns para os amigos. Então, realmente, a pitaia costa rica é uma pitaia boa para se plantar. Então, sempre os amigos que vêm aqui em casa, sempre levam uma muda da pitaia costa rica. Por ser uma pitaia alto fértil, você planta, cuida bem. Quando ela abre a flor, ela mesmo se poliniza, gera o fruto com o próprio pólen. Você não vai ter aquela dificuldade para alguns de trazer o pólen de outra variedade para gerar o fruto. Para a gente que já está na pitaia há algum tempo, a gente não tem esse problema, porque a gente já conhece as variedades. Mas a pitaia costa rica realmente é uma pitaia muito boa. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Para você que é inscrito, para você que comenta, compartilha as dicas aí com a gente. E para você que é novo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações, porque aqui a gente fala de pitaia, a gente fala das nossas frutas típicas aqui da região norte. Então, vamos plantar pitaia. 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 Pitaia.